Hoje é o dia da minha cirurgia e eu tô feliz porque minha mãe vai me acompanhar porque eu realmente pensei que ela não quisesse ir. Minha mãe e eu estamos passando por um momento complicado da nossa relação porque ela não ficou feliz quando eu fui ficar com o Alejandro durante a pandemia e eu fiquei fora por vários meses longe de casa então ela acha que sou responsável por tudo isso sobre a cirurgia da Nicole eu acho que é uma coisa que ela deveria fazer porque ela tem seios pequenos e queria realçar a sua beleza e eu tô de acordo que ela deva fazer a cirurgia eu tô muito nervosa muito ansiosa de verdade porque eu nunca passei por uma coisa assim antes e isso é muito estranho olha tem tantas coisas passando na cabeça é óbvio que eu tô com medo da dor eu fico com medo de não acordar mais de nunca mais abrir os olhos mas eu sei que quando eu acordar eu vou estar super feliz agora nós colocamos tudo nas mãos do senhor que o senhor fique no controle tudo vai dar certo e eu já tô morrendo de sono mãe eu já comecei a ficar bem sonolenta eu fiquei muito triste de verdade porque o alejandro não aprova a cirurgia e eu espero que ele mude de opinião mas se ele não mudar de qualquer forma eu vou fazer isso porque é o que eu quero mas que problemão que você tem que problema nicole quem é ele pra aprovar ou desaprovar vem vamos sentar isso aí tomara que ela encontre outra pessoa que ajude ela que apoie que não seja um peso que não seja tóxico porque quando um homem te ama esse homem te ajuda a conquistar todos os seus sonhos tudo vai ficar bem vai com deus em nome do senhor tudo vai ficar bem vai com deus eu ainda tô aqui no quarto de recuperação a nicole acabou de sair da sala de cirurgia a cirurgia foi ótima graças a deus o que aconteceu o que foi nicole o que aconteceu ela tá chorando ela tá delirando tá perguntando se já operaram ela se ela já tá com os peitos dela tudo que ela quer saber é sobre os peitos eu não sinto que a operação foi dos meus seios eu sinto que operaram as minhas costas a deus eles se daram ela para que ela possa dormir para ela descansar um pouco mais então quando ela acordar de novo vai notar que já está com os peitos quando a nicole saiu da cirurgia ela parecia uma maluca eu não sei o que aconteceu ele já me operaram mãe ela dizia não tô com os peitos cadê os meus peitos e parecia uma maluca mesmo mas depois que deram um sedativo ela dormiu e então ficou mais tranquila eu não consigo segurar essa porta ai 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 meu deus vamos entrar ai 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 que dor que dor nas costas a nicole é uma paciente muito barulhenta ela sempre tá reclamando da dor que dói aqui que dói ali e é isso sempre mesmo antes de operar ela já era assim tô me sentindo mal você tem que descansar ai você precisa se acalmar o fato do alejandro não aprovar a cirurgia da nicole não faz diferença ele tem os problemas dele é um homem possessivo é um homem que não tem segurança em si então ele quer controlar os demais nesse momento eu tô sentindo muita dor eu tô sentindo uma dor muito forte nas costas que eu não tô aguentando no peito eu só tô sentindo uma pressão porque eu acho que a anestesia já tá saindo totalmente e tô me sentindo muito cansada eu te trouxe uma comidinha pra você sentir melhor a filha não quer eu só quero dormir tá legal então eu vou levar isso e vou deixar você descansar oi amor bom dia como é que você tá ah eu não tô sentindo eu não tô sentindo agora tô me sentindo muito mal tô muito mal as minhas costas tão doendo eu tô sentindo uma pressão muito forte aqui na frente e eu tô me sentindo muito forte aqui na frente e eu tô me sentindo eu peraí peraí eu não tô entendendo o que que aconteceu eu fui operada amor olha isso eu fui operada fiz a cirurgia então isso significa que você ignorou toda a minha opinião e olha alejandro eu sinto muito mas o corpo é meu e eu tenho direito de fazer o que eu quiser com ele então você vai colocar nossa relação em risco porque eu não sei de nada eu não sei nem eu não sei nem os detalhes dessa cirurgia tudo bem eu posso te contar eu não sei quem foi o médico que fez eu não sei eu não sei quem tava com você eu também não sei nem porque você fez isso porque eu não pedi isso pra você você acha que é meu pai pra ficar dizendo que não tá de acordo com o que eu fiz você é meu namorado isso significa que você tem que respeitar minha decisão tá mas como o seu namorado eu eu entendo que eu deveria ter uma voz ativa nesse relacionamento tá então se fosse por você ficaria despeitada a Nicole não pensou nem um pouco nos meus sentimentos ela só tava pensando no aumento dos seios eu não gosto de corpos falsos tipo nem um pouco eu não quero andar por aí com uma pessoa que parece e eu já tinha comentado isso com ela então agora você vai fazer plásticas é alejandro eu não te entendo de verdade afinal de contas você também vai ser beneficiado você também vai gostar dos meus peitos eu não pedi pra você operar eu não pedi o silicone eu não queria plástica nenhuma ah então o que você quer dizer que quer terminar a relação por causa dessa merda eu não gostei nem um pouco do que você fez ah que legal então você pode você pode ficar doido agora você quer que eu tire os meus peitos só porque você não quer eles é isso você não pode reclamar de nada porque você não teve que pagar nem um centavo e vai adorar os meus peitos grandes e você que vai sair ganhando aqui eu é que tô passando por essa dor toda eu acho que eu deveria ter me preparado melhor pra isso ele tá dizendo um monte de bobagens que não deveria dizer ainda mais depois da minha cirurgia ele se sente como se eu tivesse feito algo errado como se eu estivesse com outro homem ou com outras pessoas eu não sei na verdade ele tá muito louco eu não tô em condições de ficar discutindo com você as minhas costas tão doendo muito eu tô sentindo muita pressão no meio do peito tá doendo tudo é isso aí é isso que você merece como assim o que eu mereço? então agora você vai terminar comigo? olha eu não sei não sei ah você não sabe? tomara que quando você veja meus peitos recuperados você não queira mais ficar comigo tá bom? tchau tchau